Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Branding na Prática. Esse podcast onde a gente entende melhor como você pode ser uma marca de alto valor. E hoje aqui nessa nossa temporada mais que especial com mulheres que são referência nas suas áreas, mulheres que transformam muitas vidas, que têm muitos resultados, eu estou aqui com uma mentorada mais que especial, a Ana, a Ana Salgueiro. Ela é especialista em imagem, uma imagem estratégica, uma imagem que fala por você antes mesmo de você abrir a boca e com essência, né, Ana? Ana, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui, viu? Obrigada, Ju, eu que agradeço o convite, é uma honra e um prazer. Bem-vinda, amor, e conta pra eles o que você faz, como é o seu trabalho? Eu sou estrategista em imagem autêntica e de alto valor, e eu vejo que muitas mulheres têm muito potencial, muitas mulheres investem muito tempo, muito dinheiro, se dedicam muito à sua carreira, são incríveis, são potentes e não parecem, né? A gente, eu falo assim que a imagem, ela é muito importante, porque em três segundos a gente tem uma primeira impressão, e essa primeira impressão, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E eu vejo muitas mulheres maravilhosas que têm potência, mas que não transparecem, a gente olha e não transparece o valor, né? Então, todo valor investido, ele não é tangibilizado, ele não é, a gente não consegue ver. Então, eu ajudo a aflorar essa essência, esse potencial, pra que ela possa ser reconhecida em todo esse tempo de carreira, de dedicação que ela tem, e que muitas vezes não chega no objetivo final, né? Que é crescer e alavancar a carreira. Perfeito, gente, eu sou apaixonada por esse tema, porque eu sou prova viva de que a imagem muda completamente os nossos resultados, né? Eu, Ana, sou, assim, uma pessoa que viveu uma carreira antes de entender um pouco sobre imagem, e outra carreira depois de entender sobre imagem. E eu era muito menininha, né? Então, eu tinha uma imagem que transmitia a uma pessoa muito frágil, eu tinha uma imagem que transmitia a uma pessoa que não dava conta do trabalho, então, o que aconteceu de eu entrar num escritório, e as pessoas ficarem surpresas, nossa, Ju, mas você dá conta de fazer isso tudo? Nossa, Ju, mas você pega pesado, você pega firme, né? Aqui, eu pirava à noite, às vezes, fazendo trabalho, tinha que entregar alguma coisa, eu sempre fui muito, assim, com excelência, com qualidade, mas por que as pessoas se surpreendiam, né? Porque a minha imagem não comunicava. Então, eu acho o seu trabalho, assim, algo que muda carreiras, muda negócios, muda a vida das pessoas, porque facilita muito a vida delas. Depois da minha transformação, assim, da minha transição de imagem, eu pude mostrar um pouco mais para as pessoas sobre as minhas características profissionais, né? As minhas habilidades profissionais, as minhas competências. Então, eu sou fã do seu trabalho, tá? Já adianta aqui, que é algo que realmente muda muito a vida das pessoas. E até comentando o que você falou, né? Que você falou, ah, eu era excelente, eu prezava por um trabalho de qualidade, e eu não era reconhecida. E aí, eu falo que em três segundos, você consegue transmitir de forma silenciosa, eu falo muito da comunicação silenciosa, né? Então, em três segundos, a pessoa pode tangibilizar isso. Nossa, ela com certeza é dedicada, com certeza ela é extremamente detalhista, ela preza pela qualidade, né? Ou não, ou você está comunicando desleixo, incapacidade, igual você falou, né? Muito frágil, muito delicada. Então, a imagem, ela abre portas. Se você tem uma imagem positiva, as pessoas até chamam atenção, né? Quando passa uma mulher bonita, interessante, você fala, nossa, quem que é aquela moça? Ela faz o quê? Ela trabalha com o quê? Você traz o foco pra você. E quando você passa desarrumada, todo mundo, inclusive, nossa, a pessoa fala mal do vestido, quando você está desarrumada. E quando você está arrumada, ela fala de você, e ela quer saber quem é você. Então, você atrai as pessoas por meio da beleza. Além de atrair, você abre as portas, porque as pessoas te recebem com mais carinho, com mais interesse. E se a sua imagem, ela não é positiva, é o contrário também. Você é rejeitada, você não é bem recebida, você é muito mais questionada e argumentada pelo seu trabalho, né? Então, ele ajuda e facilita muito. Perfeito, Ana. E eu sinto assim também, que a gente precisa se provar muito mais. Exato. Sabe? Antes de eu entender que a minha imagem, ela pode ser construída de forma estratégica, eu me vestia do jeito que eu achava que era bonito. Então, assim, se eu via numa loja, uma vitrine com uma roupa que eu achava que era bonito, eu ia lá e comprava. Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá e comprava, porque era bonito, né? Ou então, se eu via alguma influencer usando, eu ia lá e comprava, porque eu achava que era bonito. Hoje em dia, se eu olho uma roupa, eu escolho se eu vou comprar ela ou não, se ela comunica o que eu quero comunicar. Se ela vai ser instrumento para o meu, para a minha carreira, para o meu negócio, para comunicar aquilo que eu preciso, aquilo que eu sou, né? Eu gosto muito de contar essa história de que eu tinha muitas portas fechadas por causa da minha imagem, porque eu transmitia muito aquela menina muito doce, aquela menina muito delicada, que faz parte da minha essência. Eu sou assim, não é o que eu vou mudar, faz muito parte da minha essência. Eu tenho muito essa bandeira do propósito também, só que ao mesmo tempo, isso me resumia por completo. Então, as pessoas, elas me entendiam que eu era aquilo em ponto final, mas na verdade eu era muito mais do que aquilo, né? Nós podemos ser doces, nós podemos ser delicadas, mas nós também podemos ser extremamente competentes, fortes, entregar algo com muita excelência, não medir esforços para entregar algo para o nosso cliente, que vai gerar muita transformação. Então, eu inclusive me identifico muito com você, a gente tem muito isso, né? Sim, a gente tem. Da doçura, da delicadeza, mas ao mesmo tempo da força, né? E a imagem, ela me ajudou a comunicar essas outras habilidades, essas outras competências que estavam escondidas. E por isso, tantas portas eram fechadas, sabe? É, eu achei legal o que a Gosa falou, você não comprava de forma estratégica, né? Você comprava por comprar, e você não tinha consciência do que de forma silenciosa você estava comunicando. Porque a gente fala que o vestir, ele comunica de forma silenciosa por símbolos, né? A gente tem toda uma simbologia universal que a humanidade tem no subconsciente. E se você não sabe o que é essa simbologia, você não sabe o que você está comunicando. E no seu caso, as roupas eram bonitas, mas elas não agregavam valor a você e toda a sua competência, né? Exato. E outra coisa que eu acho legal quando você fala, é a questão também de, infelizmente, hoje a gente ainda vive num mundo machista, que ele não consegue associar a feminilidade com potência e com força, né? A gente tem que vestir um terno, a gente tem que vestir um blazerzinho, né? Eu acho lindo o uso também, mas eu gostaria e incentivaria cada vez mais as mulheres a serem femininas e potentes, né? A gente pode colocar uma saia, colocar uma roupa e ainda ser reconhecida por tudo que a gente é. A gente não precisa de usar a vestimenta masculina para sermos vistas e ouvidas, né? Eu acho que somos delicadas, mas somos fortes. Perfeito. E Ana, a gente falando sobre usar a imagem de forma estratégica, né? Me faz lembrar também que muitas vezes existe uma dúvida nas pessoas se a gente precisa criar um personagem, né? E aí vem um ponto que é muito ilegal de toda a sua mensagem, você bate muito na tecla da autenticidade. E eu posso começar esse assunto aqui, eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, como que você defende essa bandeira. Mas falando antes, um pouquinho ainda sobre a minha história, de que conforme eu fui fazendo ajustes na minha imagem, eu fui me sentindo muito mais eu, sabe? Um dos últimos ajustes que eu fiz foi o meu cabelo, que eu cortei bem curtindo, né? E eu tô amando, e eu tô me sentindo muito mais eu. Esse cabelo, ele é estrategicamente favorável pra mim, pra minha carreira, pro meu negócio. Ele fala muito sobre uma coragem, sobre uma força, sobre uma ousadia que existe muito grande dentro de mim. Mas eu não tô vestindo um personagem muito pelo contrário, eu tô me sentindo muito mais eu, sabe? Então, é lindo quando a gente faz um ajuste, onde a gente se olha no espelho e a gente se reconhece, sabe? A gente fala, uau, essa sou eu, eu sou assim, eu sou essa mulher mais forte, eu sou essa mulher corajosa, sabe? Então, é totalmente diferente de vestir um personagem, né? Isso, e eu tenho clientes que elas falam, ah, eu me olho no espelho, mas eu não me reconheço. Né, por quê? Porque muitas mulheres, eu vejo muitas mulheres desconectadas de si mesmo, né? E isso é muito triste. Inclusive, quando a gente fala de harmonização facial e várias outras coisas, a gente tá buscando referências externas. A gente quer ser igual a tal mulher, a tal outra mulher, e ninguém tá parando pra olhar interno, né? Então, eu sempre falo que o meu trabalho é uma jornada de autodescoberta. É para de olhar pra fora, vamos olhar pra si. Qual que é a sua potência, quem você é, qual que é a sua missão de vida, e vamos aflorar. Então, eu acho lindo quando você relata, né, que você tá vivendo isso, é de olhar no espelho e falar, esta sou eu, né? E esta é a minha potência. Então, a imagem, eu brinco que a imagem é uma terapia de fora pra dentro. Porque a gente trabalha, às vezes, a mulher não consegue se ver, ela não consegue se enxergar, mas quando a gente transforma ela, ela fala, nossa, eu sou tudo isso, eu sou essa potência, né? Que é, de certa forma, você olha e fala, nossa, eu sou isso. Então, é fantástico, assim, eu amo trabalhar com isso. E a gente tá alavancando todas as mulheres, né? A gente tá ajudando a gente a ser mais reconhecida, mais valorizada. E me conta, assim, um erro que as mulheres cometem muito, assim, alguns erros, né? Compartilha com a gente, erros de imagem que as mulheres cometem e que elas... Olha, infelizmente, são muitos, né? A gente pode ir de detalhes a âmbitos maiores. Falando primeiro em essência, eu acho que as mulheres estão se... Não todas, graças a Deus, a gente tem uma onda, né? Que trai, eu faço parte dessa onda de trazer pra se conectar, mas tem muitas se desconectando. E quando a gente fala em carreira, eu vejo que elas erram muito em... Em não perceber que a sua imagem, de forma silenciosa, pode estar comunicando desleixo, descuido. Não comunica qualidade. Você é uma mulher que tem qualidade, que entrega um serviço de alto nível, mas você não transparece. E com isso, você vai ter resistência. As pessoas vão te questionar, vão te perguntar. Inclusive, tem uma história, um case dos Estados Unidos maravilhoso. Vou contar rapidinho. Que no escritório de investimentos, trabalhava um homem e uma mulher. E os dois respondiam e-mails, cada um assinando com seu próprio nome. Por alguma falha, algum erro, eu acho que um saiu de férias, eu não me recordo exatamente da história. Algum saiu de férias e as assinaturas foram trocadas. E aí, o que aconteceu? O homem começou a reclamar para a colega de trabalho que os clientes estavam questionando mais ele. Perguntando mais a opinião dele. Querendo saber por que ele tinha feito aquela escolha de investimento. E a mulher já estava percebendo que as coisas estavam fluindo. O que que tinha? Eles tinham trocado as assinaturas. Só de ser uma mulher respondendo e-mail e orientando um tipo de investimento, ela era mais questionada. E o homem, né? E aí, o homem sentiu na pele isso. Então, isso foi um case, isso foi muito comentado. Porque, pela primeira vez, a gente teve esse dado concreto, né? O comportamento do cliente muda. Inclusive, a nossa imagem faz com que o comportamento das pessoas mudem. Eu tenho até uma outra história, rapidinho. É muito engraçado. Dois casos, assim. Mas o primeiro, eu sempre me vesti de forma profissional, né? Eu prezo, sou muito profissional. Então, é um feedback que as minhas clientes trazem, né? De muito profissionalismo. E eu fui convidada para um evento. E esse evento era de mulheres para celebrar o Dia da Mulher. E nesse evento, eu falei, gente, só tem mulheres. A gente vai celebrar o Dia da Mulher. Eu vou mais feminina. Eu não vou pôr um blazer. Eu não vou pôr um terninho. Eu sei que somos empreendedoras, mas somos mulheres. Somos femininas e isso. E, de certa forma, eu fui um pouco mais sensual. Não muito sensual. Mas eu fui um pouco... Eu pus um toque a mais de sensualidade. Que eu não colocaria no meu ambiente de dia a dia de trabalho. E foi muito surpreendente. Porque eram as mesmas colegas de ambiente. Eram os mesmos... A gente frequentava vários eventos de negócio. E eu falei, gente, eu posso ser sensual? Porque nem homem vai ter lá. Então, eu quero ser quem eu sou e com um toquezinho interessante. Quando eu cheguei, passou cinco minutos. As minhas amigas que sempre... Colegas de trabalho que sempre comentavam comigo sobre carreira e negócios. Viraram pra mim e perguntaram. Ana, você tá solteira, não tá? Nossa, eu tenho uma pessoa maravilhosa pra te apresentar. Então, perceba que só do jeito de vestir, a conversa mudou. O assunto muda. Então, como você se veste, as pessoas vão puxar um assunto ou não com você. Uau! Faz toda a diferença. A gente não tem noção do que a gente tá reverberando com o vestir. Fantástico! E um outro caso muito interessante foi um colega meu, que ele foi fazer uma entrevista. E ele... Como ele foi uns dias antes só pro setor de ADM dessa empresa, ele chegou, passou na frente do porteiro. E ele tava todo de bermuda, super casual, porque ele só ia entregar uma papelada na ADM. E aí, o porteiro virou e falou assim, e aí? Bom, entra, fica à vontade. Aí, ele passou, aí ele fez, deixou a papelada, três dias depois ele foi pra entrevista. E aí, na entrevista, ele teve o cuidado de se vestir adequadamente. Ele passou pelo mesmo porteiro. O porteiro virou e falou assim, tudo bom, senhor? Entra, fica à vontade. Gente, impressionante! A gente tá falando de comportamento, como as pessoas vão se comportar frente a você. Nossa! Nossa! Já podemos encerrar aqui, porque eu tô impressionada. Essas três estão... Todo mundo deu pra entender, quem tá assistindo aí, o poder da imagem, né? A gente nem imagina. Fantástico. E aí, muito legal, porque, assim, a reação das pessoas, né? Elas mudam, ela muda muito. Muda. E aí, imagina isso na carreira. No negócio. No negócio. Quando você vai fechar um negócio, quando você tá numa reunião. Quando o cliente tem o primeiro contato com você. Falo que muitas mulheres, você só tem uma hora de oportunidade com a sua cliente. E pior, hoje em dia, nas redes sociais. Você entra no Instagram daquela profissional. Inclusive, tem um outro caso, né? Que você já viu contando, né, Ju? Uma outra colega minha, que foi, recebeu referência de um médico incrível. E ela não conhecia, não se deu a trabalho nem de olhar o Instagram dele. Porque ele era tão bem falado, que ela foi em Ribeirão Preto conhecer esse médico. Ela falou, não, eu vou lá. Marcou uma consulta e tudo mais. Quando ela chegou no médico, ele estava descabelado, desarrumado. E ela ficou extremamente frustrada. E aí, ela é minha amiga. Ela voltou e falou, Ana, as pessoas não têm noção. Ele tem um nome. Ele tem referência. E eu não quero fazer com ele. Ele perdeu. E olha que ele nem tem Instagram. Imagina se ele tivesse um Instagram com ruído de comunicação. Nossa. Né? A pessoa nem vai no consultório. Ela já nem se... Ela fala, não, essa aqui tá descartada. Você imagina, o peso de um recomendante, o peso de uma indicação já é tão poderoso que você tá jogando no lixo, muitas vezes. Por causa da imagem. E às vezes são tão simples, né? Os ajustes, né? Sim. E às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou ter que mudar quem eu sou. Jamais. Não, né? É. Que é o meu trabalho. Eu falo que a gente precisa de ser autêntica. Jamais construir um personagem e entender qual que é a nossa essência. E o meu trabalho é esse. Eu, inclusive, eu tô agora desenvolvendo uma metodologia nova. onde a gente vai trazer esse... Eu ajudo a mulher na jornada de autodescoberta pra descobrir o seu próprio código de beleza. O seu próprio código de autenticidade. Uau. Né? Então, não é um código de alguém, ah, esse é o caminho certo a se seguir. Não. O caminho certo a se seguir é o seu caminho, né? Então, vamos descobrir qual que é a sua autenticidade. Qual que é a sua potência no seu negócio, no seu business. E vamos aflorar. Porque quando você mostra quem você é, tudo faz sentido. E o cliente vê. Quando a gente cria um personagem, tem ruído de comunicação. O cliente não é bobo. Ele percebe também. Ele fala, ai, tem alguma coisa estranha na Ju. Eu não sei o que que é. Mas eu vou deixar pra uma próxima. Não vou fechar. E passa uma insegurança, né? Passa. Passa a falta de verdade, assim. As pessoas sempre... Isso. Passa... Eu tenho uma cliente também que eu conversei muito com ela. Ela passa... A imagem dela é mesmo... Tipo... Como que eu posso falar? A imagem dela é artificial. Totalmente artificial. Então, se é uma profissional artificial, como é que você vai confiar? E ela ainda é cirurgiã. Como é que você vai confiar numa cirurgiã que tem uma imagem artificial? Tem um ruído. E são pequenos detalhes. É a cor do cabelo. É a cor da maquiagem. É a qualidade da roupa que você usa. Então, todos esses detalhes vão agregar valor ao seu trabalho. E vão pagar mais por isso. Ou não. Olha, isso é muito interessante, Ana. Falar do preço, né? O quanto que as pessoas estão dispostas a pagar mais caro. Dependendo da imagem que elas estão vendo, né? Existe muito essa estratégia de imagem. Para que as pessoas paguem mais caro? Total, né? Eu trabalho com isso, né? Tanto que eu falo. É uma... Eu sou estrategista em uma imagem autêntica e de alto valor. Autêntica porque a gente respeita o estilo da cliente e a essência dela. E de alto valor. Não o alto valor de um rosto comum, né? Mas é o alto valor do seu trabalho. É você ser reconhecida pelo que você é. Pela sua potência. Tem, assim, elementos na imagem que diminuem o valor? Que a pessoa não vai pagar mais caro se aquela pessoa estiver usando isso, estiver de uma forma específica? Eu acho perigoso a gente falar isso porque depende muito do contexto, muito da carreira. E quem que é a sua essência, né? A gente tem o André Carvalhando, que é o Carvalhando. Ele escreve livros e tudo mais da área da moda. E ele até questiona isso. Ele fala, olha, eu dou palestra de boné. Mas ele é autêntico, entende? Então, a gente precisa de ter muito cuidado. A gente sempre, nós como profissionais, a gente sabe até aonde você pode usar ou não a imagem. Então, não é uma formulinha pronta, né? Tem que ser algo autêntico. Isso que você trouxe me fez lembrar de um ponto importante a gente falar aqui também. Que é, muitas pessoas às vezes viram pra mim e falam assim, Ah, mas Steve Jobs usava uma camiseta preta. Ah, mas pode ser, por exemplo, esse exemplo que você trouxe. Ah, mas fulano de tal usa um boné. Ah, mas ciclano não trabalha a imagem. E são pessoas que fazem sucesso. Mas, muitas vezes, essa pessoa, ela teve outras fontes pra alcançar esse sucesso. Muitas vezes, o Zuckerberg, por exemplo, hoje ele usa camiseta preta. Mas, ao longo da construção de carreira dele, na época de Harvard, na época de procurar investidores, por exemplo, pros negócios dele, ele usava terno. Então, é importante a gente entender, né? Às vezes, aquela pessoa, ela pode usar uma roupa mais desleixada. Ela, assim, né? No sentido, desleixada no sentido de, sem uma produção mais elaborada, sem tanta estratégia de imagem. Mas, por quê? Porque ela, às vezes, já tem um resultado gigante. Às vezes, ela já, ela teve uma baita descoberta científica. Entendeu? Ela já tem um lastro que, de fato, a imagem não vai fazer diferença tendo em vista aquilo que ela já tem, que é o que segura. Às vezes, ela tem um nome, um sobrenome de um pai. Às vezes, ela trabalhou numa empresa que tem um sobrenome que tá fazendo a carreira dela. Né? Então, é importante a gente olhar também pra nossa história, que é isso que eu gosto muito quando você fala da imagem autêntica. A gente olhar pra nossa história. Eu me coloquei muito no meu lugar quando eu fui fazer estratégia de imagem. Peraí, eu tô começando do zero numa profissão nova. Eu não tenho ninguém pra me indicar. Eu não conheço nenhum famoso pra me divulgar. Eu não tenho... Eu não tenho dinheiro pra investir nessa profissão nova. Eu não tenho nada. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um conteúdo, eu posso usar a imagem a meu favor. Eu posso trazer um posicionamento estratégico ali a meu favor. E eu construir com aquilo que eu tenho. Então, muitas vezes, as pessoas falam Ah, mas eu não preciso de imagem. Olha fulano de tal. Fulano de tal não tem estratégia de imagem, né? Mas a gente precisa ser humilde e se enxergar, né? Poxa, se eu tenho essa ferramenta maravilhosa, que é a imagem a meu favor, por que não usar isso, né? A favor da minha carreira. É, eu falo que às vezes as pessoas ficam resistentes, mas eu falo, gente, eu sempre falo, o ser humano, ele vai te julgar e ele vai te analisar. Isso é um inconsciente, né? É uma preservação de vida. A gente sempre vai colocar as pessoas em caixinhas, em referências. Então, não tem como você mudar isso. Isso é o instinto humano. Você só tem duas opções. Ou você aceita e faz disso uma vantagem, ou você nega e você, sim, está cada vez mais perdendo oportunidades, né? Portas estão se fechando, porque você tem essa resistência. E outra coisa que é legal que você falou, é que a gente precisa pensar que Mark Zuckerberg e outros famosos, eles são 1%, né? Eles são 1% da humanidade. É, menos, é, eles são 0, 0, 0, 0%. Então, assim, vamos falar da realidade humana, né? Na realidade, igual é a sua realidade, né? Gente, eu não tinha esses recursos, eu não era endossada por ninguém, né? Eu precisava conquistar a confiança das pessoas. E a imagem vai trazer essa confiança e vai trazer essa segurança para o seu cliente. Exato, perfeito, perfeito. Ana, amei, amei, maravilhosa. Eu também amei o convite. Gente, foi maravilhoso. Quantos aprendizados, né? Uau, esse episódio realmente foi muito, muito especial. Obrigada, amor. Eu que agradeço o convite. E conta um pouquinho para o pessoal, o que é a mentoria Ozi para você? Como que foi entrar nela? Então, eu amei. Eu falo uma coisa que eu aprendi, que eu acho que é muito importante, a gente questiona muito essa questão de vender, de como vender. Gente, eu faço a pergunta errada. Eu sempre falo assim, como foi a mentoria? Gente, como está sendo? Como está sendo? Como é a mentoria? Exatamente. É que, inclusive, eu estou há pouco tempo, né? Mas eu já estou amando. Assim, faz pouco tempo, mas um dos aprendizados que eu falo é essa questão de, igual você fala, vender de forma elegante. E o que eu acho mais importante do que é isso é entender que o nosso trabalho, ele tem valor, ele transforma as pessoas. Então, por que a gente tem vergonha de falar sobre ele? Por que a gente tem vergonha de ajudar as outras pessoas? Então, eu achei essa aula sua fantástica. Ai, que lindo. Amém. Amém. E sobre a mentoria também, eu amei no sentido de que eu me senti mais tranquila, eu me senti mais segura, né? Porque a gente conversa a cada 15 dias, então, eu consigo tirar as dúvidas com você, todos os meus conflitos. Antes, eu tirava minhas dúvidas com pessoas que não eram especialistas na área, né? Com outros profissionais. Às vezes, você vai pedir conselho para a sua mãe. Minha mãe, graças a Deus, é empreendedora, mas tem outras pessoas que não são. Então, você está pedindo conselho para a pessoa errada. Então, é importante ter alguém que te tranquiliza, que te ajuda e que já trilhou esse caminho para te conduzir. Ai, que lindo. Então, eu estou amando. Tem algo, assim, que você não fazia e você passou a fazer depois da mentoria? Ou algo que você fazia e que você falou, não, isso não é, isso não funciona e deixou de fazer depois da mentoria? Alguma coisa que eu fazia. Eu comecei a aplicar as suas técnicas, óbvio, né? Aí, são várias coisas que eu acho, assim, eu não... É engraçado que a gente sabe do valor do nosso trabalho, mas a gente não trabalha tanto esse valor, né? Eu que sei muito, falei, gente, como eu não... Como eu não transpareço tanto? Como eu não trago tanta consciência para as pessoas? A gente precisa de trazer mais consciência. E eu acho que foi uma coisa que mudou, assim, que agora eu faço questão de trazer mais consciência. Uau, uau. E teve alguma... Só para fechar, assim, algum feedback das pessoas? Algum resultado nesse sentido das pessoas perceberem, trazerem algo sobre os novos conteúdos, a nova forma de trazer? Eu ainda estou muito recente, né, Ju? A gente está, assim, muito... E eu estou no momento de mudança, né? Então, já teve algumas mudanças, algumas percepções, mas eu acho que mais para frente vai ter ainda mais. Porque está muito ninicinho, assim, eu ainda estou... Eu apliquei pouco ainda, mas as mudanças são para mim, mas em breve para as outras pessoas, né? Porque tem muitas novidades aí. Exato, exatamente. Muitos projetos novos saindo do papel. Muitos projetos novos e incríveis para ajudar essas mulheres a alavancar a carreira cada vez mais. Estou muito animada pelo que está por vir, hein, Ana? Sim, está maravilhoso. Vai ser maravilhoso, gente. Cenas dos próximos capítulos, tá? Próxima temporada que a Ana estiver aqui, vocês vão saber de muitas novidades que estão saindo do papel, né? Sim. Vai ser maravilhoso. Vai ser muito legal, vai ser incrível. Ana, obrigada, amor. Obrigada a você. Obrigada por estar aqui, viu? Eu que amei. Foi maravilhoso. Conta para o pessoal onde eles te encontram. Qual o seu Insta? Ah, o meu Insta é anasalgueiroconsultoria. Vai ser um prazer ter vocês lá. E tem algum recado final que você queira dar? Eu acho que a gente tem que parar de olhar um pouquinho para fora e começar a conectar mais com a gente. Acho que é muito importante. e entender que a imagem faz diferencial para alavancar a sua carreira. Então, se você quer crescer, faça disso um recurso que te alavanque e não uma resistência, né? Uau, perfeito. Amei. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, foi ótimo esse episódio. E até o próximo. Até o próximo. Estaremos aqui com mais uma convidada especial. Obrigada, Ana. Maravilhosa. Obrigada. Tchau.